Deus Deus Se vê em todo lugar Num velho a sorrir Ou beber a chorar Deus Se vê no respirar Num vento a soprar Ou no sol a nascer Deus se encontra além Do que vê Até quando Não parece Ele está Com você Deus 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 Mora tão longe daqui Mas contigo está Mesmo sem precisar Deus Não é imaginação Não dá pra questionar Não dá pra questionar Somente aceitar Deus se encontra além Do que vê Até quando Não parece estar Deus se encontra Contra além Do que vê Até quando Não parece estar Com você Deus 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 Amém.